Agora é um acidente envolvendo carro e moto. Veja. Os bombeiros foram acionados por volta das 9 horas da noite no bairro Comasa. Quando chegaram no local, mais um acidente de trânsito, dessa vez entre carro e moto. De acordo com testemunhas, o motorista do veículo estava com uma carretinha e vinha pela rua Baltazar Buxili. Ao virar à esquerda na rua Maracujá, acabou acontecendo a batida. O motociclista disse que não havia sinalização na carretinha e, por isso, ao tentar ultrapassar, bateu. Já o motorista do carro alegou outro motivo. Eu estava vindo de lá para cá, estou fazendo a coleta, daí converti a esquerda aqui, né? E o pessoal toda a vida colado. No trevo já vinha três colados em mim, né? Não justifica, mas o pessoal não dá espaço. Carreta, caminhoneta, caminhão, tem que se dar espaço. O pessoal está colado a um metro, todo dia a gente não aguenta mais sair. A vítima estava deitada, estava em solo, né? Mas avaliando aí, não tem cificalgia, não tem lobologia, né? É verificada aí uma contusão em ombro e será agora conduzido a um hospital de referência aí para uma avaliação médica. Muito obrigado, hein, senhor Avelino, nosso bombeiro veterano, voluntário aí, que sempre trabalhando aí, dando uma olhada para o nosso pessoal de Joinville e cuidando, né? Um abraço para ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.